Fala galera, tá tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tenho algo diferente pra mostrar pra vocês. Não é um vídeo, como é que eu posso dizer? Não é um vídeo educativo, não é um vídeo ilustrativo, nem algo pra ensinar pra vocês. Eu queria partilhar com vocês uma alegria que eu tenho, que desde há muitos anos eu venho tentando e é como a Bíblia diz, pra tudo há um tempo. Eu acho que hoje chegou o meu tempo. Esse vídeo, como eu disse pra vocês, se trata de uma alegria que eu queria partilhar com vocês. E a minha alegria, eu tô aqui sentado em cima dele. Hoje eu me sinto como, como é que eu posso expressar pra vocês? É uma alegria que eu quero passar pra vocês. Hoje eu me sinto como um pai, que vai, que a esposa tá no hospital pra ganhar um filhinho e ele tá lá ansioso, doido pra pegar ele nos braços e dizer que ele é meu, né? E eu queria partilhar com vocês essa alegria. Esse bichão aqui que eu tô em cima dele, é isso que eu queria a gente falar com vocês, tá? É uma alegria. Esse vídeo hoje, como vocês gostam de curtir o meu canal, curte aí, goste de assistir os meus vídeos, pra mim vocês são uma família e quando eu me sinto feliz, eu gosto de partilhar essa felicidade com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. E lembrando, antes que eu esqueça, daqui pra final do ano vai ter muita novidade, gente, vai ter muita novidade. E uma parte da novidade que vai dar pra nós, é uma vitória que nós conseguimos, que vai dar pra nós vai ser isso que tá aqui nesse engradado aqui. Eu vou deixar a câmera aí onde ela tá e vou abri-la aqui, ele tá lacrado, tá aqui com dois lacros de aço. Tá todo embalado aqui, ó. E eu vou abrir ele pra vocês agora pra a gente ver o que que tem aqui dentro, beleza? É, queria apenas medir aqui, dar a medida pra vocês, se trata de, é, um metro e vinte e cinco de tamanho. A altura cinquenta e sete e altura. A largura também é cinquenta e sete, gente. Então, ó. Quisorinha, cortar aqui, tirar o selo aqui, de aço. Um lado já foi violado. Vamos pra outro agora. o outro também. E agora, depois que eu abri aqui, tô aqui com essa famosa ferramenta, essa que vocês conhecem. quando eu peguei nessa ferramenta aqui, gente, e nesse engradado aí, eu me lembrei daquele filme de Jonah Jones, ele abrindo aqueles engradados lá. Mas vamos ver, então. Vamos lá. tarãnããrãrãnão. tarãnãrãrãrãnãrã-ãrããârãnãrã здесь. Vai, vai. Olha a minha criança ali, olha do que é que se trata. Eu acho que vocês não tem nem ideia, algum de vocês não tem nem ideia do que é isso ainda. Olha gente, se trata de, deixa eu mostrar aqui a etiqueta para vocês, deixa eu ver uma etiqueta melhor aqui, é uma peça que tem 140 kg, torno mecânico, forte G, comprei na loja do mecânico, assistindo a algum dos meus vídeos aí. Meu amigo Leandro Torneiro, aí ele me indicou esse bicho aqui, ele vem assim todo embaladinho. Faz de conta que o pai já viu o neném nascendo e agora vai segurar ele nos braços, vai vendo. Olha gente, só queria só partilhar com vocês essa minha alegria, realmente é uma alegria muito grande, tem uma maletinha de ferramenta bem alinha. Olha gente, que coisa mais linda, me parece, não dá nem para explicar gente, é uma felicidade muito grande, porque faz muito tempo gente, faz muitos anos que eu venho tentando conseguir um desse. E agora chegou a hora, olha, eu estou fazendo um lugarzinho para ele, um lugar bem cômodo para ele, um cantinho técnico para ele. E assim que eu fizer, aí eu vou voltar com outro vídeo, explicando para vocês como é que ele funciona, quais são as funções dele e qual vai ser as novidades que ele vai dar para a gente aí, daqui para o final do ano. Beleza? Olha, não sei mexer em nada ainda, nunca peguei num desse, mas gente, é uma alegria muito grande, eu queria só partilhar com vocês, beleza? Vou voltar para vocês com outros vídeos, falando sobre ele, vou dar um nome para ele, esse eu mesmo vou escolher, vou dar um nome para ele aí, Eu vou voltar já com ele, no cantinho dele, ele ainda está aqui na Cuba, no sarcófago dele, mas aí eu vou voltar com ele, já no cantinho técnico dele, beleza? Beleza? Bonitinho e mostrando para vocês como funciona, beleza? Gente, um abração para vocês aí, muito obrigado por ter acompanhado meus vídeos e eu desejo para vocês muita felicidade, assim como essa que eu estou tendo agora, certo? Um abração para vocês, tchau, tchau, fica com Deus e não se esqueça gente, para ficar legal, se inscreve no canal, um abraço para vocês aí, tchau, tchau.